Aqui no Distrito Federal, jovens negros estão tendo a oportunidade de fazer cursos profissionalizantes para ajudar a ingressar no mercado de trabalho. A iniciativa faz parte da Caravana da Juventude Negra, que vai percorrer todo o país. Para os jovens de hoje é assim, tudo é motivo para uma selfie. Mas esses garotos e garotas não vieram aqui só para tirar foto, eles querem aprender e conquistar espaço no mercado de trabalho. Esse curso eu estou fazendo para entrar no mercado de trabalho. Também para o mercado de trabalho, mas também por conta dos currículos, porque eu faço faculdade e isso conta também para eu poder ganhar crédito. É melhor eu fazer um curso de webdesign, também que cria sites, porque eu posso melhorar as condições também na minha família. Esse caminhão, montado em uma área movimentada de Samambaia, que fica no Distrito Federal, a 30 quilômetros do centro de Brasília, faz parte da Caravana da Juventude Negra, um projeto que tem como objetivo promover a inserção dos jovens negros no mercado de trabalho por meio da qualificação profissional. Eles têm mais facilidade já, entendem já como funciona tudo, então a gente dá um direcionamento para essa juventude, para eles estarem podendo realizar esses cursos. A Caravana é uma parceria entre os governos federal e do Distrito Federal e nasceu para atender os jovens negros, mas está aberta a toda a sociedade. A Caravana da Juventude Negra surgiu de uma ideia de levar o curso de formações para a juventude da periferia, né? E exatamente na área onde ela sofre mais vulnerabilidade. O projeto aproveita a vocação dos jovens de hoje, a chamada Geração Self, para dar aulas de tecnologia e informática. Os cursos acontecem de manhã, de tarde e de noite. Nós estamos agora com o edital do Sinapir aberto, né? Que é o Sistema Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. E nesse edital também é possível que o Estado ou o município que se interesse por esse tipo de atividade faça sua inscrição, envie seu projeto e possa também desenvolver a Caravana da Juventude Negra, aí onde a juventude negra mais precisa. A caravana está ligada ao Plano Juventude Viva do governo federal, que reúne ações de prevenção para reduzir as chances de jovens negros de se envolverem em situações degradantes por meio da criação de oportunidades de inclusão social e autonomia para os jovens entre 15 e 29 anos. O plano prioriza 142 municípios em todo o Brasil, que em 2010 apresentaram 70% dos homicídios contra jovens negros, incluindo todas as capitais do país. A caravana oferece aulas de informática, rádio web, TV, produção de blogs, sites e páginas nas redes sociais. Jorifer Ebert está fazendo o curso de TV e rádio e percebeu que tem vocação para a área. Ter uma câmera na mão e entender todas as funções, e mesmo que não se aplique a outros equipamentos, mas essa experiência de você já perder o medo e entender como é que funciona e trazer isso para a sua realidade, eu acho que é exatamente isso, aproxima mais. Para outras informações, basta acessar o site da Secretaria de Políticas de Promoção